Fala gurizada, tô aqui com o meu brode, nego, no salto do Baikuru, aqui onde será dada a largada do terceiro encontro em caiaqueiros. Hoje pra fazer um testezinho aí da vara da Soul Gailang, né, na caretilha, vamos ver como é que ela vai se sair aí. Hoje é o teste de ferro, que nem dos outros. Tomara que saia umas joana bonita aí. Bora pra água, nego? Quer dizer, na água nós já estamos, bora pescar. Bora lá então pra primeira corredeira aí. Procurar. Tem pra achar o fluxo maior de água. Encontrar o mínimo de pedra possível, né. De boa, graças a Deus. E aí gurizada, na vara desse R$57, faz uma hora que começamos a pescar, né? Não faz? Não faz uma hora. É, deu uma esticadinha na linha, foi pro vinagre. Ela enroscou, eu dei aquela forçadinha pra tentar desenroscar. Tchau. Ainda bem que eu trouxe uma de reserva aqui dentro, do caiaque, senão já tinha acabado a pescaria. Vara substituída, vamos continuar a pescaria. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, lá de cima dá medo, né? Olhando lá de cima dá medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o tamanho da bitela aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Foi pra vida. Saiu o que? Saiu perdido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beep! A CIDADE NO BRASIL Beep! A CIDADE NO BRASIL Meu nego, uma hora, vamos comer? Traz o pãozinho aí pra nós! Olha aí pesado, a mesa tá posta, vocês veem que não é só caviar, não é só aquela bistecada né, às vezes é um pão com salame né? Vê se... Vê se eu tô triste Show de bola! Que que é nego? Fala mal do... 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 do Hunterzinho né? Tá morto, olha lá eu desci ó Pois é, eu também, eu desci ali também Mas se tu me avisa eu tinha... tu dá um grito lá eu tinha filmado você descendo, mas foi massa Mas quando eu vi tinha passado também Olha que tem... tem mais coca lá Coca... Coca e água Ó... Passar o que quer descendo de barco, esquece! Pois é, a gurizada aí que quer descendo de barco, cara, é sofrido cara! Tem lugar aí que dá... Vou botar... A câmera aqui... Vamos ver se aparece você aí... Aham... A gurizada que quer descendo de barco aí ó, tem lugar aí que dá... 10, 15 metros aí, só uma pedreira fina... E... Com pouca água né? Vai ter que erguer o barco Eu disse pra vocês... Os caras acham que as vezes a gente não quer... Não é que não quer... É que de caiaque já é sofrido, imagina de barco Agora na... Quarta... no quarto encontro A gente vai fazer... Só na parte... Que é alagado Aí... Barco, jet ski... Lancha... Quem quiser tá... Já vai se organizando aí... Beleza, pesado? Nós vamos... Comer o nosso rodízio aí... Rodízio de carnes nobres... E já voltamos aí com a pescaria, beleza? Aí grisado... Dá uma olhada no tamanho do paredão... De pedra ó... Estavam mostrando ali... O meu irmão prestou atenção aqui ó... Onde é que tá o dois pezinho? Né? Aí você ó... Ó a quantidade de pedra que tem aqui... Onde é que tá a raiz dela aqui ó... Entra aqui ó... Com uma rachadura da pedra... Desceu ó... E vai lá ó... Que loucura bicho... Show de bola... Estamos armoçado... Partiu a pescaria, nego? Partiu... Oi... 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 O que não... Xexém... Os... Oh... A... E... Tamo vivos... E veio mais uma ajuda... Acabei de perder um aqui... o ar tá querida oi 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 e os maré se batendo lá embaixo o negro tentando atrair ali no barranco e ela gravou a gratéia na barriga que eu não quero forçar para não machucar E aí E aí E aí E aí e não tão pronto 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 e tá na mão mais uma jovem aí E aí E aí E aí e aí E aí tá na mão fica meio azulado você vai pra gurizada mais uma vez pra gurizada do terceiro encontro de caiaqueiro essa é pra você bicheto vamos pra água e se foi ai 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 esse vai pro meu amigo Rafael Scapini faz dias que eu não ofereço um peixe pra ele meu amigo Rafael Scapini da Capitão Pesque Camp esse vai pra você, cara oi, família eu vi a Joana joguei a isca pra frente dela e vim batendo a isca bem devagarzinho ela tof, engoliu oi oi ae caia bichona pode se bater se quiser escapar me pôr pro serviço de te soltar as garoté opa não cuida pra onde eu tô indo não 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 podia faltar a isca a Joana da Mago 60, né tá lá vamos medir a bicha vamos medir a bicha o que que é, nego? 41, pia no zero aqui e ah não faltou não, não 41, pia no zero aqui 41 aqui ah, se eu soubesse eu tinha eu tinha bolado uma senha já pro campeonato eu falava a senha agora já ficava valendo pro campeonato 41 cm de Joana essa aí não vai querer aparecer na foto vamos queimar o filme tava tão bonito até agora parecemos na foto vamos soltar a Joana essa vai pra minha esposa Claudineia pro Natan e pra Larinha que ficaram em casa obrigado por essa pescaria soltar bem de pertinho e foi pra vida minha isca nova em grande estilo o tamanho da Joana borta pra cá e é coredeiro o caiaque não quer parar então ela faz o caiaque o caiaque caralho caracoles quer dizer aí ó isso que é de 6 real do Aliexpress olha o tamanho da Joana é a isca funcionou bem né uma vara infelizmente varinha da Sol Gailang na primeira forçada que eu dei ficou só os cacos vamos dar uma conferida 36 opa meu amigo Hugo lá de Capanema ó cara deve ter um um lambari aqui dentro da barriga meu amigo Hugo lá de Capanema falou que eu só ofereço peixe pequeno é pequeno mas pra Joana tá bonito essa vai pro Hugo compartilha meus vídeos aí Hugo olha cara que coisa mais linda lembrando dia 10 de outubro terceiro encontro de caiaqueiros no rio Baicuru nessa região aqui e foi piagurizada aí que quer alugar caiaque pra fazer essa pescaria aqui 75 reais eu trago no rio largo o caiaque acompanho na pescaria e no fim da pescaria lá tem gente esperando pra levar embora se for pensar só de combustível você vai gastar quase isso então acredito que não seja um preço ruim é pra vocês não se queixar que eu não convido vocês pra pescar falou gurizada até o próximo peixe chegamos aí ao segundo salto saímos tarde de casa não vamos fazer o trecho do encontro inteiro chegamos aí já tá escurecendo aqui na verdade vai ser o local do almoço né lá do outro lado mas precisamente tomara que eu vou treinar e minha esposa não chegou ainda vamos guardar as coisas vamos bater umas riscas se sair mais alguma coisa nós voltamos a filmar senão fica por aqui a pescaria beleza gurizada não esquece de se inscrever aí no canal quem não for inscrito curtir aí compartilhar com os amigos pedir pra se inscrever aí dá uma força pra nós aí beleza gurizada um abraço fiquem tudo com Deus aí Deus abençoe a família de vocês valeu tchau tchau